Ministros das Relações Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, os países que compõem o Mercosul, se encontraram hoje na cidade gaúcha de Bento Gonçalves. Na reunião do Conselho do Mercado Comum, que antecede a cúpula do Mercosul, eles definiram os acordos que devem ser firmados pelos chefes de Estado. Nossa enviada especial, a Daniele Popov, está em Bento Gonçalves e traz ao vivo as informações para a gente. Daniele, boa noite. Olá, boa noite para vocês. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, terminou neste momento de fazer uma declaração à imprensa no centro de mídia, no hotel aqui no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Ele falou, detalhou o resultado das reuniões do Conselho do Mercado Comum, realizadas na tarde de hoje, aqui no Vale dos Vinhedos. Bom, a primeira reunião de hoje reuniu os presidentes, os representantes dos Estados-membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Depois dessa reunião, ela foi ampliada com a participação dos Estados-associados, como, por exemplo, o Chile e a Bolívia. Um dos acordos em negociação trata da possibilidade de integração da cadeia produtiva automobilística entre Brasil e Paraguai. E o outro prevê a adoção da identificação geográfica dos produtos dos países do Mercosul. Bem, o Brasil ficou à frente do bloco nos últimos seis meses, nesse último semestre, e aproveitou para fazer um balanço da presidência durante esse período. Vamos ver na reportagem. Nesta quarta-feira, as reuniões do Conselho do Mercado Comum foram realizadas entre os chanceleres dos países-membros e associados do Mercosul. Na abertura do encontro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez uma avaliação do período de presidência do Brasil à frente do bloco. Reposicionamos o Brasil no mundo como um ator relevante e respeitado. Revalorizamos o Mercosul diante das nossas próprias sociedades. No Brasil, isso é muito claro. O Mercosul deixou de ser um freio para se tornar um acelerador. As pessoas se deram conta de que o Mercosul pode gerar emprego e promover a abertura ao mundo que os brasileiros desejam. Estamos convictos de que o Mercosul é parte fundamental desse novo projeto de nação. Araújo também falou sobre o andamento de outras negociações com países como Canadá, Coreia e Líbano e nas áreas de segurança nas fronteiras e proteção policial. Assinaremos nesta cúpula acordos que trarão segurança e bem-estar para as nossas populações de fronteira. O acordo de cooperação policial promoverá a vigilância e o combate de atividades ilícitas nas regiões limítrofes. O acordo de localidades de fronteira aumentará o acesso a serviços de saúde, educação e facilitará a circulação de pessoas e veículos entre as cidades gêmeas dos nossos países. Firmaremos entendimentos que permitirão aos nossos cidadãos utilizarem suas assinaturas digitais em qualquer estado parte do bloco e que defenderão os interesses de nossos consumidores. A cúpula do Vale dos Vinhedos encerra a presidência semestral brasileira à frente do Mercosul. Amanhã o presidente Jair Bolsonaro vem até aqui a Bento Gonçalves acompanhado dos ministros da Economia, da Saúde, da Agricultura, da Cidadania e também da Casa Civil, mais o presidente do Banco Central. Nós estamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Daniele. Obrigado.